Olá gente, estou aqui com a Evanice, é um dos membros da associação de mulheres lá da Gamileira e eu quero saber dela como é que ela vê o dia, esse dia reservado para as mulheres e quais os avanços que a mulher tem tido no seu movimento social como organização? Beleza? Bom, esse dia é um dia importante porque a gente sabe que várias mulheres morreram e outras lutaram muito para a gente ter pelo menos o que já temos hoje a gente já avançou muito, mas ainda tem muita coisa para avançar e por isso que a gente está nessa luta, para que as próximas gerações tenham uma vida melhor do que a gente porque a gente sabe que só tem direito a voto por causa da luta das mulheres e de lá para cá é uma luta que vem todo mundo e esse dia eu vejo como um dia de luta eu vejo como um dia de luta assim porque não é um dia de comemorar a gente comemora porque tantas já sofreram para a gente chegar até aqui mas só que é um dia de luta assim porque a gente sabe o tanto que elas sofreram e que a gente ainda tem muito o que fazer para que as nossas próximas gerações tenham uma vida melhor do que a gente e os coletivos ajudam muito porque as mulheres têm que se unir deixar de achar que são inimigas porque muitas vezes mulher briga com mulher por causa de homem quando na verdade quem tem um compromisso com elas é o homem às vezes elas nem se conhecem então a gente tem que se unir mais e deixar de ver a mulher como inimiga e nessa luta acho que a gente chega longe você como mulher do campo, como é o dia a dia das mulheres, seu dia e o dia a dia das mulheres que você conhece no campo, como é que elas vivem lá no campo? Bom, a gente tem uma luta pesada, né, por uma parte a gente ainda não tem tantas tecnologias que ajudam, apesar de já ter avançado muito a gente já ganhou o RACs, que é o de água cinza, que ajuda muito durante o ano as cisternas, mas ainda tem umas que não tem e é um trabalho constante, que a pessoa cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido quem tem um marido, mas a gente avançou muito como a gente vive em grupo e a gente vive sempre conversando e vendo as coisas e a gente fez um projeto que era divisão justa do trabalho doméstico onde as mulheres deixaram de colocar comida no prato do marido, dos filhos que a gente já faz a comida, então não tem ninguém aleijado então cada um já pode colocar a sua comida e muita coisa vem melhorando então, assim, pelo menos em relação na associação da gente, melhorou muito as mulheres já saem, passam um dia, dois fora em reunião que também não podiam sair e os maridos ficam com os filhos no trabalho então, isso melhorou muito e diminuiu também um pouco o trabalho da gente, quanto mulher do campo então, esses dias não, primeiramente eu queria ver o seguinte a associação faz o que, além de orientar você colocou aqui que vocês combinam, vocês se ajudam também, né? mas, além disso, elas fazem alguma coisa para conseguir algum recurso também no movimento assim eu já vi que vocês vendiam plantas, né? Exatamente faz mais além alguma coisa disso? a gente tem mulheres que é associada na ASPE de São José que é a associação agroecológica do sertão do Pajéu que vende na feirinha agroecológica de São José e também através das mudas a gente está sempre vendendo, principalmente para projetos a gente tem algumas parceiras que é o Sabiá, que é a rede de mulheres a Casa da Mulher a gente está sempre com projetos todos os anos a gente tem um projeto ou pequeno ou grande e isso sempre traz uma renda para a gente além das rendas do governo que a gente consegue como agricultoras e a gente, através das mudas do nosso trabalho a gente sempre consegue alguma coisa através dos projetos quer dizer que vocês fazem mudas vocês fazem artesanatos é isso? algumas mulheres algumas fazem já vendem, já tem um comércio para ir vendendo tem sempre porque a gente a rede mesmo de mulheres ela tanto cobre grupos que trabalham diretamente com a terra como grupos que trabalham diretamente com artesanato com sabonetes temos que fazer sabonetes de arueira então cada grupo trabalha de uma forma então engloba todo tipo de renda certo, então para vocês vocês já tem consciência que o dia da mulher é só um dia de culminância de um trabalho que é feito todos os dias durante o ano que o dia da mulher não só é hoje exatamente que são todos os dias todos os dias exatamente aí por isso que a gente comemora porque é uma forma de homenagear tantas mulheres que já lutaram para a gente chegar até aqui mas só que é um dia de luta constante para que outras gerações já tem uma vida melhor do que a gente além do que a gente conquistou até agora que as próximas tenham uma vida melhor do que a gente e aí vamos continuar na luta não vamos desistir você acha ou conhece alguma situação que mulheres vivem com o homem só porque ela não consegue viver sozinha economicamente quer dizer, ela vive porque tem um marido que sustenta ela e ela sabe que se houver uma separação ela vai passar nessa cidade a gente sabe que infelizmente existe muito, né mulheres que dependem financeiramente e com isso eles conseguem segurar aquela mulher porque tem filho porque não tem muito apoio da família muitas vezes porque tem família que ainda acha que nós vivemos lá atrás nós vivemos lá atrás onde o casamento era para a vida toda e hoje em dia nós conquistamos muitas coisas porque eu acho que a gente só tem que viver quando der para viver respeitando as diferenças de cada um a gente vê tantos homicídios aí feminicídios que homens não aceitam a separação porque hoje em dia a mulher tem seu próprio trabalho só independente como eles não podem sustentar da forma que sustentam antigamente então eles vão lá e simplesmente matam muitas vezes matam os próprios filhos infelizmente a gente vê muito isso ainda e eu espero que futuramente a gente possa melhorar também nessa área de tantos feminicídios e acontece aí você respondeu a segunda pergunta outra pergunta que eu ia fazer sobre a violência que as mulheres sofrem dentro dos lares que infelizmente a gente não conseguiu ainda chegar, dar um fim parece quanto mais aparecem leis mas eles ficam com mais raiva não são todos porque a gente sabe que do jeito que tem os homens que são assim a gente sabe que tem mulheres também que são que vivem envolvidas em várias coisas também que não poderia e não é generalizando a gente sabe que todos os homens não são assim mas a gente vê que está muito complicado é muito feminicídio acontecendo é... eu estou tirando uma foto sua só para finalizar assim qual o recado que você manda para as mulheres do mundo inteiro? eu quero parabenizar, né? assim, por esse dia assim por a gente ter chegado até aqui e eu acho que a mulher não deve desistir nunca eu acho que mesmo se for ameaçada e se chegar a morrer por isso mas eu acho que tem certas vidas que se você morrer ainda é melhor do que viver num teto sendo humilhada e sendo vítima de violência eu acho que a gente tem que lutar sempre e ter sempre coragem de enfrentar os nossos problemas muito obrigado e um feliz dia das mulheres e uma feliz história nessa luta histórica que vocês veem há muito tempo e que Deus dê força para vocês continuar e avançar mais cada dia mais, né? obrigada vamos tentar serving 3 5 10 6 6 9 8 9 Obrigado.